Isso aqui foi quando a gente foi campeão dos Jogos Jurídicos Nacionais em Americana, interior de São Paulo. A gente estava lá na euforia toda, foi invadir uma piscina pública pra só extravasar e acabou pulando lá uma cerca toda enferrujada numa altura grande. No pulo lá, acabei me escangalhando todo e rasguei. Ele é muito engraçado. Pelo menos foi um momento de glória que está eternizado. Ele vai falar tipo uma zoeira da faculdade. Não, é pra gente extravasar. A gente quis pular numa piscina e aí eu me escangalhei numa cerca. Mano, o que é isso, velho? Tá numa entrevista de emprego, então eu vejo a senhora. Eu fui extravasar um pouco. Isso aqui é um programa de respeito. Não, você foi dar uma de boulos. Não fui dar uma de boulos. Boulos foi o que você tomou na eleição de 2020. Lembra daquelas mãozinhas? Você é bom e você percebe as imitações também. Eu não consigo replicar. Você faz micro imitações bem, cara. Qual o meu lance? Eu identifico muito os trejeitos de todo mundo, só que eu não consigo replicar. Ah, mas aí tem a técnica mesmo que é o que diferencia o homem dos meninos. Tipo do boulos. Uma coisa que eu reparei do boulos é o seguinte. Duas coisas. Tem as mãozinhas. Ele vira a cabecinha um pouquinho. É lateral. E ele faz assim, ó. E a bochechinha dele dá aquela tremidinha. Caralho! Pode fazer. Ele faz. Isso. Você, Meirelles. Eu vou te trazer. Eu não sei replicar. Eu vou te trazer. É isso mesmo. Aí ele mexe as bochechinhas. São 50 tons de Temer. Não, e o pior é que eu reparo em pessoas anônimas e aí eu não consigo... Por exemplo, o Rubinho. Uma coisa que eu reparei do Rubinho. O Rubinho, ele tem os dedos muito compridos e ele, por exemplo, ele vai pegar a caneca. Ele não pega a caneca assim, ó. Ele não abraça as coisas. Ele pega tudo com a ponta dos dedos, assim. Pode reparar. A máscara ele pega aqui com a pontinha. Ele vai dirigir. Ele não pega no volante assim. Ele segura aqui o volante, ó. Aí ele passa de uma mão para o outro volante. Juro, velho. Assim? Assim. Ele dirige assim, ó. Parece, sei lá, cara. Parece que ele está num brinquedo. O que é, cara? Não sei, cara. Ele é muito estranho. Uma raquete a mão dele. E o Rubinho, ele tem mania de puxar o ar muito. Então ele fala assim. André, man, eu estou aqui no seu programa. Ele não entende a capacidade pulmonar dele que não dá para o resto da frase. Aí ele chega... Aí no final ele dá... Você pega um discurso dele. Maravilhoso. Põe no YouTube qualquer vídeo do Rubinho. Põe na velocidade de dois e começa a reparar. Ele dá uma puxada. De ficar dando uma chupada de ar, velho. Quem estiver assistindo aí, se alguém já tiver percebido isso, por favor, dê aqui alguma... Um instante exato, específico, se você já vira isso antes. Quer ver outra análise que eu faço? Do Renan. O Renan é o seguinte. O Renan, quando ele vai fazer vídeo, para começar, é o seguinte. Tudo que o Renan vai fazer, tudo, ele vira a mão aqui para cá, assim. Tudo. A mãozinha dele é quebrada para cá. Os dedos dele são assim, ó. Os dedos dele não são assim, normais. Os dedos dele são assim, ó. Então é naturalmente assim. E o Renan, sempre que ele vai conversar... Não, tipo assim, ele é separado assim, meio separado assim, ó. Meio alienígena. Isso. E aí, toda vez que ele vai falar alguma coisa para você, ele... Estou conversando para você. Então, ele tem essa ideia, ele olha para a ideia. Tá. Ele decifra a ideia. Se ele gosta da ideia, ele mostra a ideia para você. Se ele não gosta da ideia, ele joga para trás. Pode reparar. Ele faz assim. Porque o Bolsonaro, quando era para fazer reforma de previdência, quando era para fazer isso aí, reforma de previdência, uma coisa boa. Não. O que ele fez? Ele ficou fazendo o populismo dele lá. O que é isso? Pode reparar. Pode assistir qualquer vídeo do Renan, é isso? Isso é genial. Isso é o mais difícil. É o mais difícil. Porque, cara, você pegar esse trajeito... Eu estou falando aqui. Alguma experiência eu tenho, conhecimento de causa. É o mais difícil. E é o que normalmente, numa imitação que pode ter a técnica apurada, pode ser igualzinho a voz, mas o que vai ter resposta do público, geralmente, é esse tipo de sacada. É, eu sei ler, não sei replicar. Não, maravilhoso. Eu lembro uma, claro, da Janaína. Ah, sim. Essa é a tua. É que a Janaína, a minha voz, ela chega lá. Ela chega lá. Nessa casa. Nessa casa. Nesse programa, André. Sabe. Aquele olhinho aqui. E umas coisas que eu reparo, por exemplo, é que assim, eu vou imitar pessoas que vocês não conhecem. Por exemplo, uma coisa que eu reparei, normalmente, de quem é do Nordeste, o Ricardo, o professor, é assim, o Ciro, é assim. Eles não falam coisa, eles falam coisa. Essa coisa. Não, isso tem, não. Não é essa coisa, é essa coisa. É coisa, é essa coisa. Quer ver uma coisa? Outra coisa? Bolsonaro tá passando as reformas a passo de caga do manto. É isso mesmo. Cagador, cagador, cagador. Quer ver uma coisa aqui? Uma diferença sobre o teu pai. Você fala assim, meu irmão, meu irmão. Você fala assim, meu irmão. O seu pai, ele alonga o final da frase. Ele fala, meu irmão, repara, irmão, irmão. Meu querido. É, ele vai... Ele entende mesmo. Ele entende mesmo. Cara, que isso, meu irmão. Cara, depois que a gente pegar as pessoas ao nosso redor, manda, eu faço uma lista de coisas de cada uma. Tem mais algum aí? Vai, pô, tem do Alexandre aqui. Não sei nem se pode falar dele, mas enfim, tem um milhão aqui também. Pode falar, pô, cara.